Salve galera, Guberto Jogos com vocês mais uma vez e... Bom galera, hoje como eu tinha prometido na página, hoje eu vou gravar um vídeo de upando o patch de 3 estrelas para 4 estrelas. Então, bora lá, aqui ó, mostrar a conta primeiro né, vocês sempre pedem ó, tá sem um animalzinho aqui ó, tá com 542k, full os negocinhos do patch aqui ó, full esse negocinho. Aí ó, tá aqui ó, escudo do barão, varia dos guardiões, pá, asa azul, ursinho dudo, canção do rei, falam que é do Elvis Presley, é nós Elvis. E tem aqui do Genghis Khan, do porco espinho, chapéu do barão, mais 12, tupá, máscara de lopardo que eu ocultei aqui. Aqui as armas tudo full 12 e tal. Tá aqui ó, essas pílulas que vai ter que usar ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, aí treino tá quase full 55, aí as cartas tá quase full 36, não, nossa, quase full 35, é, quase full 36 aqui dos lados, e aqui tá 31. Então, ó, tem que dar uma bosta, tá nível 3, full, aqui as pérolas, aqui a fulgura, só tem uma 6 ativada aí, e aí tem as pedrinhas, que tem várias aqui ó. Depois a gente vai usando aí. Deixa eu ver o que tem mais pra fazer. Tá aí galera. Vamos ver como é que vai ficar. Vou até aumentar o som ó, pra vocês verem como é que é ó. E foi tudo na raça, hein. Foi tudo na raça aqui. Foi ajuntando dos... Dos medos, do... Da competição, torneio. Vou explicar direitinho pra vocês daqui a pouco. Cadê? Pera aí galera, só deixa eu aumentar aqui o som ó. Pra vocês verem qual é o barulho que vai fazer. Caso um dia vocês upem. Aí ó. Daí ó. Vem aqui ó. Ó, tá 99,95. Nossa, vamos ver quanto dia a PC vai crescer ó. E, vral. Ai, que mui papai. Pato de estrela, mano. Eu nunca ganhei um pé de 4 estrela. Tá foda, tio. Olha isso, mano. Deve crescer. Mano, é muito zica, velho. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Ó, é aqui ó. Deixa eu... Gravando. Quem quer salve. Bom, galera. Eita, peraí, 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 peraí. Sheldon. Pra mim. Pro bala azul, pro bália azul, pro fodástico, 238, pra Lívia Souza, pra Zoran, Zoran, Zrna TM, pro max g14, pro Dark Assassin, pro Cartman, pro release, Raven, só deixa eu abaixar a música aqui. Daí aqui ó Daí tem o Melildas Daí tem o Kutum Daí Também tem o Versal pro Ghost Pro Bizker Daí tem o Melildas de novo Maílson sabe por aí você E é só Bom galera, vou dar umas dicas De como vocês Podem conseguir Um pet 4 estrelas Ah é, deixa eu ver como é que ficou Depois Como é que é, como é que ficou Qual é o Coisa que parece Aqui ó Parabéns Jogos Olímpicos Jogador CS7 Obteve através de elevação estrela Enterraram o pet 4 estrelas germine verde Força de combate, faltar um novo nível Nossa que zinco Salve pro viciado que ele também ajudou Pra caramba Deixa eu ver se alguém mais comentou na soci Tá, opa Não, nice Bom Você vai fazendo Você vai guardando E vai upando Vai upando Ó Tem no Vou mostrar todos os lugares que tem Pra você ganhar Bom galera Olha onde vocês podem pegar Vocês podem pegar no Aqui ó Vocês podem pegar na cabine mágica Vocês podem pegar na cabine mágica Aqui ó Você tem um dia pra abrir Ah o 5 Significa 5 itens que você vai pegar Você pode pegar Uma pílula de orvário Ou duas Ou três Daí onde também você pode pegar Você pode pegar no No medo Aqui ó Que nem hoje Aqui ó Três estrelas Ou duas estrelas Ó Aqui tem Vamos ver se uma estela também tem Ó Uma estela também tem ó Então Já Se fosse vocês Eu já ia juntando Pra quem não Não tem sorte De pegar Pétis 4 estrelas Da fazenda Aí eu fui Ajuntando aqui Da Do medo Daí onde mais Deixa eu ver Ah tem alguns eventos Que você pega também Umas pílulas de orvário Mas Acho que É só medo E cabine mágica Eu não tenho certeza Se o torneio De homogênica É Mas toda Mas é bom Porque tem o Tem as pedras A certeza Que tem Pra pegar Essas pedras Aqui de Embelezar Pet Não De evoluir Pet Essa daqui Essa daqui Vem bastante E é isso Deixa eu ver Ah é Tem também No Tinha também Umas instâncias Que eu ia Que pegava também Essas Pílulas de orvalho Aqui ó Deixa eu ver Quanto Já são 8 15 Aqui ó No Redemoinho Espacial Herói Aqui também Tem ó Pílulas de orvalho E ervasame Salve lá Pra galera Da página Que pediu E vamos Finalizar O vídeo Aqui ó Pra quem não Curtiu Tá aí Ah e galera Pra quem tipo Quiser saber Tudo sobre a página Você vem aqui Ó Você vem Curtiu Curtir E receber notificações Galera Você tem que apertar No receber notificações Daí tudo Que eu postar Vai aparecer Pode ser de salve E aí Se você pedir Salve Se você Se você quiser Salve É só comentar Aqui ó Que eu vou Estar mandando Para vocês Aqui ó Próximo vídeo Será eu Pando Pet 4 Estelas E como faz Tempo Que eu mando Salve Para o pessoal Da página Dessa vez Eu vou mandar Desse seu nick E seu servidor Bom Salve Para o Wesley Aquele Gord Vamos mandar Salve Também Para o Paulo Henrique Que é o Netuno Do serve 3046 Salve Para o Lucas Walter E para o Hugh Rimming Hugh Rimming Salve Também Para o David Que é o Good Do S226 Top 2 GFC Nós Para o Leandro Moura Que ele não joga mais E nós Mano Para o Renato Nossa senhora Até vou Uma saliva Aqui Salve Salve Para o Renato Alker Que é o Senju Do S225 Para o Eo Yuvinho Silva Servidor 5 Que é o Hadesaz Para o Praça Gonçalves Que é a Aimbote S80 E para o Gabriel Andrades Que é o Gabriel Jack Bom galera Curte a página Aí Dá aquele like Se inscreve E é Nós